E aí galera, belezinha? Beleza. Vou trazer pra vocês aqui uma partida de Block Wars. Eu tô com meus amigos aqui. Se apresentem aí pessoal. Oi. Oi. Fala galera, que é o Felipim. Tamo junto, bora lá. É, oi. Tá o Pato, tá o Felipim, tá o Bruno. Eu vou deixar o canal deles na descrição aí. Se inscrevam lá também. Vamos entrar na partida lá e já voltamos. Valeu. Beleza galera, voltamos aqui. E vamos fechar os negócios aqui, né? Pra os caras não... Mas eu já vou usar minha estratégia ali de fazer um... Um lugarzinho pra nós sair. Ah, já tem aqui, né? É isso aí, vamos... Vamos pra cima. Tentar ganhar isso aqui. O Bruno não tá aqui galera, mas... Vou deixar o canal dele na descrição aí, que ele teve que sair. Isso aí. Fecharam o caminho de rato aí? Eu fechei. É mesmo, cara. Vou lá o caminho de rato. Esqueci. Fechei. Fechou, tá bom. Você tá trolando, tá trolando. Tá de olho, Nelson. É, a saída que eu fiz aqui é muito boa. Quer dizer, esqueci... Esqueci de fazer o... Pronto. Fiz alguma coisa. Partiu. Bora, Pato. Vamos pela saída aqui, ó. Fecharam tudo aqui, ó. Pela saída que eu fiz aqui, véi. Vocês não prestem atenção. Aqui, aqui, ó. Nossa, bugou. Bugou. Partiu, eu vou... Pouco de nada. Primeiro eu vou fazer o bait aqui da... O bait da FK. O que os caras fizeram? Ah, tem uma espada ali. Opa, tô aqui na sacola, hein. Bora lá, bora lá. Ei, buguei. Vamos, time. Olha o cara ali. Ele tá quebrando pra sair. Mata. Trolei. Ah, eu vou sair por onde ele fez o buraco. Aproveitar aqui. Ih, não tem como. Boa, matei. Eu mato o panda, mato o panda. Hum, vou morrer. O panda é do Hacks, hein. O panda é do Hacks. Ah, não é não. O panda Hacks. Ó, já tô invadindo aqui. Vamos fechar a entrada do nosso castelo. Não é pra gente sair. Ah. Eu faço por cima aqui, véi. Ó, os caras... Nossa, tô invadindo a base deles. Cheguei coxinha, coxinha. Leva um daninho? Leva. Mas é melhor. Uh. Pegou? Tá bom. Não, não. Quase. Tá entrando por onde? Pela frente? É, entrei pela frente mesmo. Descaradamente. Vou entrar pela frente também. É, cabe de rato tá fechado. Tá não. Hum, consegui. É que eu vou abrir ele agora. Eita, os caras querem um negócio pra ir por cima. Ai, ai. Faleci. Eu vi. Ó, ó. Ó o espertinho aqui, ó. Vai tomar, parceiro, ó. Ó, presta atenção, presta atenção. Mata. Ai, ai. O cara quer invadir sem ter estratégia, meu irmão. Vai tomar. Mano, tem que ir junto. Tem que ir junto. Tem que ir, outro aqui. Você que também, parceiro. Aí. Mano, olha... Mano, olha o chat aqui, ó. Os caras não respeitam, cara. Bora, bora pirada. Vou caminho de rato aqui, ó. Bora, pato. Bora, pato. Tô na sua cola aqui. Cuidado, pato. Do seu lado aí. Do seu lado aí, pato. Do seu lado, pato. Cuidado. Nossa, mano. Ninguém me viu, galera. Não tem nem de que time eu sou, mano. Eu não tenho de vermelho. Eles me fecharam. Vem, pato. Vem, pato. Corre. De rato rápido. Não tem nem pra ir atrás ainda. Aí. Peguei, ó. Quebrei aqui a bandeira dele. O pato tá com ela aqui, ó. Perdeu, pato, a bandeira? Não. Entra lá, cara. Eu tô aqui, ó. Tô na bandeira dos caras aqui, ó. Mas não dá pra pegar. Vai, pato. Entra logo. Vai perder a bandeira, hein, pato. Bora. Tá bocado. Ajuda. Vai, vai pra trás, vai pra trás. Vai, vai. Ai, ai. Nossa. Faleci. Mano, agora eu sei um bagulho certinho, pato. Vai entrar lá. A pato deve estar usando algum tipo de droga. Tá morri. Tá vendo? Ficou guardando, ficou fazendo coisa. Eu não tava conseguindo entrar, velho. Alguém pode vir comigo pra você ver? Eu tô quebrando a bloco da bandeira e ela não vem. Pega o kit ninja. Momento perdido. Pega o kit ninja, que ele é rápido, dá pra fugir. Onde vocês pegam o kit? É, no village. Nossa, o maluco passou na minha frente. Nossa, mano. Vou aproveitar aqui, vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. De novo você aqui na minha base. De novo. E vou embora. Vai. Peguei, peguei. Só preciso sair daqui, não tem como sair. Volta, vai pelo caminho de rato, perada. Não tem como sair daqui da bandeira. Você me matou, acha que eu esqueci da sua cara, seu merda. Vou correr, vou correr. Ih, eu não tenho... Ai, 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 ai. Dropará. Morri. Droppou. Aí pegaram de novo. Com a bandeira na mão. Preciso ir junto, velho. Pra me ajudar. Tô aqui, tô caminho de rato deles. Tô caminho de rato. Pelo caminho de rato, não, mano. Tem um lugar bem mais fácil pra entrar lá. Cadê vocês? Nossa, o maluco me dando várias porradas, eu não acerci nenhuma nele. Me encontra... Me encontra lá na frente da casa aqui. Eu tenho um palito com... Os caras tão ganhando? Não. Tão. É. Tão, tão. Ai, ai. Eu morri. Aí, ó. Pegou. Agora... É que não tem como sair. Faz um buraquinho pra sair dali. Aí, eu tô entrando no caminho de rato, eu acho. Ah, não. Tá aqui, ó. Kit Speed? Eu vou pegar Speed aqui. Nossa, o cara tá dando TP, mano. Esse lag tá matando, mano. Acho que eu não peguei Speed, não. É a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Morri pra ele. Impressionante. Ó, o cara pegou a bandeira aqui. Vamos ajudar ele. Ah, eu tô preso. Tô vendo é pouco. Pouco. Buguei. Buguei. Sério que não morreu? Sobe, sobe. Ah, filha da mãe. Caralho, mano. É esse... Aí, mano. Ah, o cara tá fazendo o extra na terra. Vou morrer. Morri. E agora? Momento preso. A gente precisa fazer um ponto, pelo menos, hein, galera. Vamos perder aqui. Um minuto, um minuto. Dá pra ganhar. O cara só tava subindo com a bandeira e caiu. Agora eu vou fazer o rush determinante. Na nossas vidas. Mano, como é que eles tamparam? Tô aqui, cabe de rato deles. Tô com Speed. Vou tentar pegar a bandeira deles. Ah, mano. Tira a mão de mim. Esse cara eu também tô achando. Tira a mão de mim, filha da mãe. É por aqui, mano. Ah, que... Peguei. Peguei. Só preciso sair daqui. Vai lá. Corre. Corre muito. Falta de 15 segundos. Ah, mano. Não tem como sair daqui. Falta pouco. Se der tempo. Vai dar empate se você conseguir. Cadê a saída? Sai pelo caminho de rato? Vai, vai. Ah, a bandeira tava comigo, velho. Mas tentamos, né? É. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí. Infelizmente não ganhamos. Mas eu vou ficando por aqui. Depois eu trago mais vídeos desses. Se gostou, comenta aí. Deixa o like. Inscreve no canal da galera aí. Tá na descrição. Ok? Valeu. 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 E aí E aí E aí E aí